O Ministério do Transporte e da Comunicação continua mantendo a tarefa de transporte público e a capital dele, mas que combustível sai. A folha de combustível no mundo não sai afetamos o Timor-Leste, onde a nossa preocupação para o motorista de transporte público também passa a ser o selo da tarefa de atuar na tabela, não é afetada para o motorista de arrendamento. O Diretor Geral do Ministério do Transporte e da Comunicação Constância Freire Suárez afirma que o governo se mantém a tarefa de transporte público no Rio de Janeiro e atingir em rua Sanolo Resinem. A baseada em circulação do Direção Nacional do Transporte Terrestre passa a ser o normal, não é usado transporte público microlete, selo centavos, rua Nolo Resinem Lima, no Estudantes, centavos Sanolo Resinem Lima. Sobre tarifas Nene, tarifas Nene, não é aplicável agora, no Estudantes, no Estudantes, 0,15 centavos. Tarifas Nene, aplicável desde 2016. Então agora o governo se dá o guia, infelizmente o Ministério se dá o que é plano, no Estudantes, a atualização do preço. Então precisa de socialização, precisa de preparação de documentos, precisa de preparação, se o Estudantes ajusta o preço tarifário em vigor futuramente. Nene, o governador promete. o governo do Ministério já tomou consideração do assunto. Mas hoje, hoje, nós temos, mas se for informação, o governo já planeou o preço tarifário. Diretor geral do Ministério do Transporte na Comunicação antes de ter o DnTT recomenda para o motorista que o uso ajudante não taca a tabela, tarefa e a odemata na carreta mas durante o motorista a cumpre ou de contribuir para o desenvolvimento entre o motorista no passageiros. Constâncio Freira Suarez promete se o renta do DnTT continua a socializar a recomendação do DnTT para o motorista a cumprir. É a recomendação, claro, a recomendação do DnTT é utilizar o condeco ajudante e o condutor e se decorar o tarifário não taca o preço quando o passageiro se reclama, quando o passageiro se lheu a devolva o passageiro reclama também a tarifa oficial e o condutor se retaca e a reposidade quando o passageiro se lheu a devolva mas quando o senhor lheu o condutor de obrigação até volta troca o dnTT para sair direto para o passageiro. Enquanto a tarefa é a direção de Baukau Dolar Hat de Viqueque Dolar Walu de Lautem Dolar Walu de Suai Dolar Sanolores Dili Maliana Dili Ermera Dili Manatutu Aileu Nolikisa Dolar Rua Roni Silva Jeronimo Mauno RTT Dili Manatutu